Fala galera da GFight, Diego Rivas direto de Las Vegas mais uma vez, com o Paulo Borrachinha, tudo bom Borrachinha? Fazia tempo que a gente não se falava. Tudo ótimo irmão. Maravilha. Tudo ótimo, tudo ótimo. Como é que tá a escorreria aí em janeiro começando o ano novo, novo 2022? Tá normal como sempre, treinando bastante, mas tô feliz cara, animado, animado com a perspectiva de um novo ano. Quanto tempo você passou nos Estados Unidos depois da sua última luta? Depois da luta eu acho que fiquei um mês e meio, ou dois, algo assim. Tá, recuperou o pé, aproveitou o PI, como é que foi esse período? Sim, sim, aproveitei lá, né, pra fazer alguns aprimeiramentos, pegar o anelzinho lá do UFC, que é importante pra caramba, tá me ajudando muito. Que anel é esse? Esse anel, ele te dá um score de 0 a 100 do seu sono, do seu treinamento, do seu descanso, então aí dá pra ter uma base melhor realmente, não ficar só na percepção do atleta, sabe? Então aí dá, tá me ajudando muito, pra mim tá sendo muito rude. Fiquei dois meses, voltei, e é isso, fui trabalhando na deficiência ali do braço, né, tava ainda, senti ainda falta de força, tô sentindo ele 100% agora, graças a Deus, depois de dois anos e meio. Agora, o braço resolvido, não vai ter mais problema pela frente. Não vai, não vai, já vou determinar que não vai, né, não vai. Bom, queria começar a minha pauta aqui com a pergunta que eu queria te fazer, eu tenho essa curiosidade depois das lutas, como fica a relação entre os lutadores depois de um clima de rivalidade, né? Muitas vezes, apesar do clima de rivalidade, depois de dividir o octógrafo por 15, 25 minutos, como foi o seu caso, existe um respeito mútuo, os atletas criam um respeito mútuo pelo desempenho um do outro. Foi esse o seu caso, ou tem a impressão que, na verdade, não, entre você e o Vettori, não? É, com o Vettori, isso. Não, com o Marv de jeito nenhum, não respeita ele não, eu quero acabar com a vida dele. Cara, de onde surgiu essa animosidade entre vocês? Não, porque ele é um babaca, né, cara, é um babaquinha, cara, é um bobinho, ele é um bobinho, na verdade, é um babaquinho. Teve essa vitória em cima de mim, tá se achando agora o cara, poderosíssimo, mas ele é um babaca, ele é tipo uma crianção, sabe? A gente vê que ele é um bobão, ele não consegue nem vestir o short de forma direita, vai tirar a foto com o short de trás pra frente, e tá se achando, cara, mas eu vou lutar com ele de novo. Bom, pelo menos eu pretendo, né? Eu acabei de falar aqui, pra falar com o Daniel White, de... Cara, eu luto com ele agora, é a única luta que me interessa, não me interessa mais ninguém, a não ser se for pelo título, mas não sou bobo, não sou otário de cogitar isso agora. Quero lutar com ele, é o único cara que me interessa, viável, é ele. E se não for com ele também, nem me interessa lutar. Já deixei o Daniel White saber disso. Vamos lá, então. Essa afirmação, se não for com o Vetore, não te interessa lutar. O que exatamente... Você tem uma luta no contrato, certo? Tem. O que exatamente isso quer dizer? Se não te der o Vetore, você não luta mais? Se não for com o Vetore, não tem nenhum outro que me interessa agora, a lutar no UFC, entendeu? Não tem nenhum outro que ia falar, ah, eu tô treinando, vou treinar pra lutar com ele. Se não for com o Vetore, não tem nenhum outro que me interessa. Se não te der o Vetore, o que você vai fazer, então? Você prefere ficar... Aí eu tenho que parar e pensar, mas a princípio, assim, ó, eu tenho na cabeça um foco, que é lutar contra o Marvel Vetore. Estou treinando pra lutar com ele, tá? E eu deixei bem claro pra você o seguinte. Eu quero revanche com ele, por vários motivos. Primeiro, teve aquele ponto que o juiz tirou, eu não sei porquê, não tem explicação, um ponto ali do momento. Segundo, a luta foi feita no light heavyweight, foi feita no meio pesado, não foi no peso médio. Essa luta tem que ser feita no peso médio. Se tivesse ganhado ou perdido, eu acho, e eu quero ouvir de você também, para não ficar só na minha opinião, tinha que valer pelo peso meio pesado. Foi feito lá no peso meio pesado. Quando alguém sobe de categoria e luta, aquela luta vale pelo peso meio pesado. O Alisson lutou contra o Bracovic no peso meio pesado. Estava valendo o quê? O título dos médios ou dos meios pesados? O meio pesado. Eu não entendi porquê que essa luta foi feita no peso meio pesado e valeu pelo ranking dos médios. É o UFC que comanda o ranking? Não é, não é, não é, não é isso. Quem comanda o ranking, quem define, são vocês, os jornalistas. Não é especializado? Eu não voto. Não tem brasileiro votando. Nenhum brasileiro vota, aliás. Nenhum, né? Então, tem alguns... Aí, é engraçado. Aí, pô, é foda, cara. Eu não quero falar nisso, mas parece que tem influência do UFC. Só para explicar. Brasileiros votavam, né? Mas todos se retiraram depois de um tempo. Porque existe um conflito de interesse se jornalistas votarem no ranking. Porque tem lutadores... Muitos lutadores aceitam ou recusam lutas dependendo do ranqueamento. Então, o jornalista não pode se colocar nessa rota de colisão, nessa rota de conflito, né? Porque, de repente, a minha opinião vai mudar o seu ranking e o seu ranking talvez interfira na luta que você vai fazer ou deixar de fazer. Então, por isso, muitos jornalistas brasileiros não mais votam. Mas, seguindo o rumo aí... Tá ok. Você falou que deixou o Dana White sabendo já da sua posição. Quando foi isso... É, também do agente, né? Falando, também do Valide, né? Quando foi isso? Já tem alguma resposta? Já tem algum posicionamento? Hoje. Falamos hoje. Ainda não tivemos a resposta. Maravilha. Última vez que eu falei com o Dana White sobre você foi na semana da sua luta. Na semana depois. Ele... É, foi na semana seguinte. E ele confirmou que você só luta de 93 agora, não é? Não, já... Já estamos em outra conversa. Já vou lutar de média. Você pode garantir para os seus fãs, então, que você vai lutar na 84. A luta vai acontecer na 84. Por enquanto, né? Por enquanto. Eu pretendo mudar em breve, mas ainda não. Você pretende subir, mas no mundo agora, pelo menos a próxima, é de 84. Sim, a próxima vai ser 84. Estou perdendo a beleza para isso. Estou treinando forte. Cara, eu treino demais. Eu treino demais, demais, demais. Muito, muito. Acima, mais do que o normal. Mais do que os outros atletas que treinam. Eu falo porque eu conheço, porque eu vejo, porque eu converso. Porque eu meço. E... É um trabalho muito forte que vai descer. Eu tenho que descer quase com 3% de gordura. É muito minucioso. Então, não estou fazendo à toa para não lutar. Entendeu? Por isso que eu quero... Eu falei com o UFC. Eu exijo que seja com o Marvin. Se alguma exigência o lutador pode fazer, eu exijo que seja com o Marvin. Eu quero lutar com ele de volta. Eu não estou treinando, fazendo, abrindo mão de mil coisas para não lutar com ele. Eu quero lutar. Eu tenho um objetivo focado. Eu tenho um algo em mente. É o Marvin. Entendi. Certo. Seguindo nesse caminho, então, Morrachinha, já aproveitando que você mencionou, se você puder resumir para os seus fãs que vão ver esse vídeo. Toda aquela questão. Você não... Quando você aceitou a luta, você já sabia que você não ia bater o peso? Aí você avisou o UFC? Aí mudou para 8-8, depois mudou para 9-3. Resuma essa batalha toda. Exato. Só para deixar bem claro. É bom que você tenha um público aí assíduo que te acompanha. E para ficar mais claro. Para ficar bem claro. Eu já falei em outros lugares, mas para quem não tem oportunidade de ouvir, ouça agora. Eu não marquei de lutar 88 quilos. Não marquei de lutar 90, 91. Não. A única conversa que eu tive foi, eu não vou bater 84, tem que ser 93. O UFC tentou, ou a equipe do Marvel, eu não sei quem, tentou colocar no meio, no intermediário. Entre 84 e 93. Aí divulgaram. A culpa não é minha. Divulgou, mas eu não aceitei. Chegou essa conversa a mim. A única coisa que eu ia bater naquele dia seria em 93 quilos. Que foi o que eu fiz. Agora, foi divulgado outras que a luta seria em 88. Quando eu vi, eu falei, é fake news. Mas eu não sou... É porque no Media Day, na quarta-feira, no dia que você conversou com a gente, você falou que toparia fazer até 190, 190... Até quantos? Se eu não me engano, você falou 190 pounds. É, porque eu não sei. Eu falo em quilos, né? De 190 pounds, eu achei que fosse 93 quilos. Eu não estou familiarizado com a... Eu sei que 185 pounds é 84 quilos, que é a minha. Mas eu não sabia realmente quantos pounds são 93 quilos. E aí alguém... Eu acho que foi você, eu não sei. Algum jornalista perguntou se seria 190. Eu, pensando que fosse 93 quilos, falei que sim. Mas sempre foi 93 quilos. Não, é que você até falou 90 quilos na hora. Você falou, se não for 93, 205, pode ser 90 quilos. Seria 195, mas aí você falou 190. Mas no midiadeiro você mencionou que faria até 90 quilos. Sim, mas não chegamos a combinar o peso de 90 quilos. A única conversa que teve foi 93. Entendi. Curioso, é. Aí teve toda aquela história. Resumiu que a luta foi até 93. Você bateu o peso, ele também, obviamente. E aí toda essa questão com o UFC demorou. Agora que você está confirmando que o Dan White, pelo menos o UFC, você vai lutar de 8x4. Demorou para convencer eles que o UFC não estaria de 8x4? Não, não, não. Então é mesmo. É um assunto que eu não sei te explicar, porque, basicamente, não é ele que decide. Mas ele pode dar uma forçadinha, né? É, mas não é ele que decide. Te surpreendeu o fato de... Essa foi a primeira vez que você não bateu o peso de 8x4. Te surpreendeu já essa postura tão incisiva de te subir de categoria? Sim, sim. Não faz sentido. É uma forçação de barra, né? Tipo... É, é a forçação de barra, né? Essa é a palavra que eu acho. E como é que está a sua relação com o UFC, com o Dan White, com a galera? Ah, não... Então, nunca tive relação, né? Relação profissional, com o Mantenha mesmo. Maravilha. No mundo ideal, você luta com o Dan White. Eu acho que é amigo de alguém. Ele é amigo de alguém, eu não sei. Eu acho que não. De algum lutador. Eu acho que não é, não. Acho que sim, deve ter. Pô, 20 anos trabalhando, deve ter pelo menos um que tenha sido amigo de alguém. Em atividade? Mas aí você me pegou. Será que o Conor não? Mas no mundo ideal, Borrachinha, quando que você volta a lutar? Não, eu posso lutar em abril. Se for com o Marvel, eu luto em abril. Tá, nesse momento você está pesando quanto? Pode falar? Posso. Nesse momento eu estou pesando 98. Que é o peso ideal para fazer o corte? Já, para começar o camp, sim. Aí desço para 96 e aí está tudo certo. Tá, show de bola. Sobre camp, Borrachinha, você ainda pretende treinar com o Cerrudo, com a Barracinha, lá em Phoenix? Cara, de vez em quando eu vou, né? Só de vez em quando. Não é sempre, não. Eu acho que fiz lá, fiz dois treinamentos lá, passei dois períodos só lá, em toda a minha vida profissional. De vez em quando eu vou, mas não é sempre. Para uma luta em abril contra o Vitória, interessaria voltar para lá? Eles estão em alta agora, né? O Davidson foi para lá, parece que o John Jones pode ir. É, mas... Mas hype é uma coisa, né? Hype é uma coisa, a realidade é outra. A minha realidade é a minha. Entendeu? Eu... É... Luta é um esporte individual. Não tem time. Eu não acredito nisso. Certo, mas o... O que você aprende, o que você consegue tirar daquele ginásio, daquele tatame ali com o Alba Racine, te interessaria voltar lá? Ah, não, aí sim. Aí sim, tá, não. Aí se falando do Alba Racine, sim. Treinador, sim. Treinador faz muita diferença mesmo. Você estar ali com o treinador, fazer... Né? O cara vai te treinar. Isso eu acredito. Você montar, né, o seu time de treinadores. São geralmente quatro, né? Boxe, maitai, jiu-jitsu, wrestling. É isso que eu... Que eu... Que eu faço. E aí lá... Você treina do Infini, que você usava... Usava, desculpa. Você teria o Alba Racine, mas o resto, os outros treinadores, você traz do Brasil, é isso? Isso. Ah, entendi. Ó, o Alba Racine tá em alta, né, cara? Geraldo querendo treinar com ele. Ó, o Alba Racine, tá, merece. Figura, figura. Bom, Borrachinha, um ponto que... Vamos lá, você viu o Francis engano agora, né? Ele venceu, era a última luta dele no contrato. E antes da luta, ele não aceitou os termos propostos de renovação. E deixou claro que queria fazer a última luta e negociar valores maiores depois. É um cenário semelhante ao seu, certo? É. Sobre os seus valores, óbvio que a gente não pode... Semelhante em algum aspecto, né? Semelhante porque é a última luta, né? Isso. Última luta. E você tem o interesse de, após essa luta, renegociar valores mais altos. Ah, não, é. Se for pra renegociar, com certeza tem que ser valores mais altos. E se não for pra renegociar, existe a possibilidade até de falar com outros eventos, certo? Sim, o box tá em alta, né? O box tá em altíssima. É uma nova oportunidade. Era essa minha pergunta. Te interessaria, de repente, aproveitar esse hype do box aí? Tem dúvida. Sim. Tem alguma coisa? Já chegou alguma proposta? Alguma conversa? Cara, é só... Só... É... Hipóteses, hipóteses. Mas ainda tô sob contrato. Não dá muito pra avançar, né? Tem que finalizar aí com o UFC. Mas... É... É uma ótima... Uma ótima abertura, né? Que tem o box. Pelo que você se conhece, Borrachinha, pela sua carreira, o seu modo de gerenciar a sua carreira, e pelos valores que você já ganhou até então no UFC, você acha mais plausível pra você atingir o valor que você quer? Vamos supor, você vence a sua próxima luta. Renovar com o UFC por valores maiores que cheguem ao seu patamar? Ou você acha mais fácil chegar com esses patamares em outros eventos, ou até mesmo nesse box aí? É uma ótima pergunta, mas ela é muito difícil de responder. Porque é o seguinte, você tem... O box se paga mais, bem mais, em curto tempo, mas não tem o poder de promoção que o UFC tem. O UFC paga muito pouco, mas tem o poder de promoção alto. Então você tem que tentar conciliar essas duas coisas, pegar o melhor dos dois. Que é o que o Negan não fez, né? Foi campeão no UFC, ganhando uma bolsa muito ruim. E agora tá em alta, tá na hora de... Ele tá fazendo certo, ele tá aproveitando que tá em alta pra tentar fazer agora a parte financeira, que é apoia do UFC. Quando você falou muito ruim, ele ganha 600 mil dólares, mais uma porcentagem que a gente não sabe, do pay per view. Pro tamanho dele, campeão peso pesado, já com defesas, você arriscaria dizer quanto ele mereceria receber? Com certeza ele vale pelo menos 20 vezes mais. Falando de 10 vezes mais seria 6 milhões de dólares, pelo menos 12, pelo menos, mas assim, por baixo. Você acha que você vale quanto, Borrachinha, hoje? Cara, então... Talvez não valores, mas em relação ao que você ganha, que só você sabe. Não, não vou me precificar, né? Não tem como eu me precificar. Eu acho que não seria vantajoso me precificar, mas tenho certeza que é mais do que eu ganho. Maravilha, então. Se tudo der certo lutando em abril contra o Vettori, seria no cara de Nova York, é isso? Ah, eu não sei. Se tomar é que seja, eu adoro Nova York. Seria bom lutar lá. Foi lá que você teve um probleminha com a comissão ou não? Foi. Foi lá. Águas passadas? Ah, é safado. Eu não gosto desse povo. Águas que... É foda. Tinha lembrando desse problema. Não, Nova York não. Las Vegas é melhor. É, porque na Califórnia também eles querem que você baixe de categoria. Califórnia também é muito imposto. Meu Deus do céu. Também tem essa. Muito imposto. Então, quem sabe eu te vejo em Las Vegas, então. É, pode ser que se Nova York se conversar lá com a comissão e eles chegarem a acordo aí, a gente pode lutar lá. Perfeito. O que você acha que você precisa fazer, então, para convencer, digamos assim, o Marvin Vettori aceitar essa luta, Borrachan? Ah, eu nada. Eu quero que ele se dane muito. Só o UFC, só o UFC querer. Ele é pão-mandado. O UFC falar, ele faz. Certo. Quando você acha que você consegue essa resposta aí do UFC? Já que vocês entraram em contato com ele hoje, sexta-feira. Não, essa semana. Eu acho que essa semana aí já resolve. Maravilha. Se o UFC não quiser ir lutando, casa a luta com o Marvin. Se não, estou bem. Mas vai esperar e analisar algum outro oponente que faça sentido, é isso? Não, não sei. Se o UFC não casar a luta com o Marvin, eu realmente não sei quando eu vou lutar. Olha, só para ler o ranking aqui no site da GFight rapidinho. Tá. O Whitaker, o Vettori é o número 2, o Cannonier, o Derek Brunson e você é o número 5. Desses que eu mencionei, só o Vettori faz sentido para você, é isso? Eu só quero lutar com o Vettori. Você sabe que tem um hype dos fãs querendo te ver contra o Darren Till um dia, né? Darren Till. Ah, pode ser uma boa também, mas não agora. Olha, eu não estou falando que eu quero lutar com o Vettori porque ele tomou meu lugar no ranking, ele estava no segundo ranking. Não é por isso, não. É porque ele é um babaco, um idiota, eu tenho que lutar com ele, eu tenho que apagar essa derrota para ele. E, cara, eu quero deixar ele pelo menos um ano sem lutar aí de tanto apanhar. Eu quero bater muito, machucar. Ódio, estou com ódio, raiva. É isso, entendeu? E aí depois eu posso lutar com o Darren Till, por exemplo, posso lutar com o Derek Bronson, que está mais abaixo, o Canoniê, mas primeiro tem que ser o Vettori. Outra coisa, não tem aonde o Vettori ir, ele não vai lutar com o Alessandro agora, ele acabou de perder. Ele tem que lutar com alguém, vamos fazer essa revanche. Foi em outro peso, tem bons justificativos aí, foi em outro peso, o juiz teve uma atitude ali que não dá para explicar muito bem, ficou um pouco duvidoso. Vamos fazer a revanche, é isso que eu pretendo que aconteça. Perfeito, duas perguntinhas para finalizar, sei que está contendo o corrido. Vamos lá. Indo direto, sobre essa questão do Marvin Vettori, é muito difícil imaginar que o UFC dê essa revanche sem que haja uma boa negociação nos bastidores. Revanches diretas, automáticas, não são muito comuns. Qual foi o seu grande trunfo nessa negociação? Cara, olha, me fala aí uma luta boa que o Vettori fez. Uma luta que realmente foi performance da noite. Quanto à luta dele, talvez, não sei, mas ele não ganhou performance, ou ganhou, não sei. Mas, enfim, são poucas lutas que ele faz, ele é um cara meio chato de ver lutando. Ele precisa de alguém que seja explosivo, que imponha, que venha, que busque a luta. Comigo ele ganhou bônus. Não tem uma luta, não tem muito casamento para fazer. Vai colocar o Vettori para lutar com quem? O Vettori já vai lutar. O Kanonier também está esperando para pegar o resultado do Vettori com o Adesanya. Tem que ser comigo. Bom, só para fazer... Se eu fosse o matchmaker, se eu fosse não puxando porque eu tenho essa vontade de lutar com ele, mas se eu fosse o matchmaker, ele falava, pô, faz sentido. E é uma luta boa. Foi uma luta boa, né? Só não ganhou o prêmio de luta da noite, porque eles consideraram que você não bateu o peso, né? E aí deram o prêmio de performance. Só para fazer jus aqui, o Vettori ganhou uma luta da noite em 2020 e uma performance da noite em 2020 contra o Hermanson e o Carl Robertson. É, ganhou até mais do que eu imaginei que merecia. Show. Última pergunta, então, Borrachinha. Saindo de luta em si. Eu imagino que você tenha percebido isso, para quem acompanha as suas redes sociais. E aumentou o número na internet, né? A gente chama de troll, troll dos haters. Você que antes da sua luta com a Disney, Invicto, ali para disputar o cinturão, uma base de fãs só crescia. Hoje eu vejo muitos haters também, às vezes postam alguma coisa, alguém posta uma notícia. Então a gente vai lá te cornetar. Como você lida com esses haters e te surpreendeu o fato de, assim que você perdeu uma luta, colecionar haters? Então, vou te falar uma coisa. Só tem fã e hater quem tem visibilidade, quem aparece, quem é notado. Não existe hater de quem não é notado, de quem não tem visibilidade e tal. Então isso é normal, acontece. Isso vai acontecer com todo mundo que é notado, entendeu? Como é que Gregor acontece, com o Magomedov acontece, com o Neymar acontece. É normal. Agora, tem que saber lidar com isso, entendeu? E ter também a consciência que momento, a gente é suscetível a momento, tem lesão, tem isso, tem dia que não está bem. Mas a partir do momento que você volta a atuar bem, acabou. Volta todo mundo de volta. Os fãs são isso, entendeu? Eles são maleáveis. Tem que saber lidar. Mas causa um pouco de surpresa, até espanto para alguns, entendeu? Mas tem que saber lidar. Mas foi natural para você o processo de saber lidar com isso? Com uma rejeição? Não, não, não. Primeiro, tem fases que você fica triste, chateado. Aí você procura entender. Aí você se coloca na posição do fã. Tem muito fã que fica desiludido, fica chateado. E outros também apenas querem chamar sua atenção. Então, tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem que ter a paciência. Maravilha, então. Boa, Xeba. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que está corrido aí. Se quiser, para finalizar, mandar um recado aí para os fãs da Gfight, que vão ver esse vídeo. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, Diego. O pessoal da Gfight, eu te acompanho sempre. Falo sempre com o Diego. Eu tenho aí um contato forte aí. E estamos juntos. Vamos para cima. Para cima do italiano aí. Quem quer ver essa luta? Já foi a luta da noite no evento. Por que não mais uma vez, né? Por que não mais uma? Isso aí. Show de bola, então. Obrigadão, Borrachinha. Grande abraço, cara. Valeu, Diego. Abração. 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 Abração.